Mano, mano O cara, ele fez o jogo do Raluco, mano Inclusive eu joguei já, tá? Comentei a primeira experiência, eu joguei Ah, leozinho, foi, foi Se você quiser assistir a gameplay, vai tá no canal do Robson Aqui na descrição, meu canal só é com o Dario Tá aí na descrição, tá ligado? E é nóis, bora, bora ver aqui Agora ele desenvolvendo o jogo Lá tava eu andando pela internet igual qualquer outro Ser humano numa madrugada Quando minha home novamente é bombardeada De vídeos sobre o novo pai da mentira O próximo substituto de Lúcifer Raluca O que me chamou a atenção E me fez clicar Depois de ver uma hora do Golarte Ave Maria, mano Não, não vi esse vídeo do Golarte não Porque eu já tava sat... Eu tô saturado já, né, mano E agora que eu tô mesmo Que o Raluca fica o tempo todo Eu vou soltar, hein, rapaziada Vou soltar, hein Tão esperando? Tão esperando aí? Vou soltar, vou soltar Reagindo alguém cuspindo barras Cozando fotos E limpando nossas caras com lencinho da verdade Eu pensei Caramba Esse Raluca é um monstro Monstro? É isso E assim eu tive a ideia de fazer o jogo de terror O que eu não esperava É que eu realmente ia me empolgar com a ideia e levar a frente Mas antes, já deixando bem claro Pra não ter mimimi nenhum aí nos comentários Esse vídeo foi feito em uma madrugada aleatória Então o jogo não é pra ser levado a sério Isso daqui eu fiz só pra jogar entre amigos e acabei gravando É difícil fazer jogo no Roblox E como ficou engraçado, eu resolvi pôr o vídeo à frente E também quero deixar bem claro Que eu não tô no meio de nada disso Nada dessa treta Igual a maioria daqui Eu só acompanhei tudo por fora Eu tô zonando com a situação de ninguém que passou por esses problemas E sim o Raluca E vamos concordar, né? Passou do ridículo tudo que ele fez E óbvio que eu não ia perder a chance de fazer uma gracinha com esse diabo Tá certo, tá certo E aí, bó? Eu só não gostei de sair, mano Back home Dito que eu até tentei começar pelo Game Maker A ideia inicial era... Ah tá, pra seguir Ele foi no Roblox Fazer um jogo do GAL Onde ele tinha que correr do Raluca num mapa de plataforma Da hora, da hora Enquanto eu fazia, eu comecei a desanimar Porque não ia ficar legal E eu queria algo engraçado, mas que realmente entretesse Então eu pensei Pô, eu tenho que fazer um jogo de terror E a primeira coisa que eu fiz Quando eu decidi fazer o jogo de terror Foi abandonar o Game Maker Porque fazer um jogo de terror 2D decente Pra mim ia ser praticamente possível numa madrugada E foi aí que eu decidi fazer ele 3D Com isso em mente, agora o que vinha na cabeça era Por onde que eu ia fazer? Eu fiquei em dúvida entre 3 plataformas Unity, Unreal e Roblox Studio E pra quem conhece o canal ao tempo Sabe que a última vez que eu fiz um jogo de terror Foi no Roblox Ah, ele pegou o jogo da Bell Bell Isso é nenhuma E precisei de ajuda de vários amigos Um me ajudou com o modelo 3D Outro na programação Outro no mapa E assim foi tudo Ele liberou pra jogar isso da Bell Bell E assim lá, quem sabe a gente joga um dia Andando direitinho e funcionando em harmonia Mas como dessas 3 ferramentas aqui Eu mais que tava familiarizado Tava sendo Roblox Studio mesmo Então eu decidi ir pular de novo E daí surgiu minha primeira preocupação O 3D Bom, como eu acabei de falar No mapa da Bell Bellinha Quem fez o 3D foi meu amigo Kavek Porque ele já tinha experiência em mexer com essas coisas E dessa vez eu não quis encher o saco dele Então eu tentei pensar numa solução pra isso E foi aí que eu lembrei dos NextBots Pô, é mó complicadinho nem falar isso NextBots 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 X-Bot Pra quem aí já jogou G-Mod Não joguei O próprio Roblox mesmo Já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Obunga O Obunga, ele é um NextBot Só que ele não é nada além de um APLG Que fica te seguindo Aí você deve estar se perguntando Ah, mas qual que é a graça de um jogo de terror Que o monstro é só um APLG E aí aqui entra as mecânicas do NextBot Porra, eu nunca vou conseguir falar NextBot Os NextBots são programados pra ir atrás do player Sem parar independente da distância Mas o nosso estado não tá nisso Tá no fato de você saber que você tá sempre sendo preciso É, é isso Ou seja, você nunca vai tá salto É isso, é isso Então eu vou deixar aqui uma gameplay de um jogo assim de exemplo pra vocês verem O Ronaldinho é o mestre que vai lá atrás dele Meu Deus Ele levou uma bolada Caralho Eu não ia precisar codar nada A única coisa que eu ia precisar fazer é trocar APLG Óbvio que tinha também os ajustes de velocidade, range, não é mais coisa Eu acho que no NextBot e colocando no meu projeto Ele realmente já tava funcionando E com isso eu já fui pegar uma imagem do Haluca pra editar e deixar bizarra Mais do que já é Eu comecei a distorcer a cara inteira Taquei um olho esbugalhado Fiz um sorriso meio que costurado na cara dele E agora Chegou a hora de mostrar pra vocês É isso Haluca Nossa, isso daqui foi horrível Agora era só upar a imagem no Roblox e pegar o ID pra pôr no bot E se vocês nunca comparam nada antes no Roblox É importante saber que quando você envia algo Eles fazem uma análise pra ver se pode aprovar ou não E como infelizmente a vida não é um belo e delicioso morangão A imagem além de ter demorado uma eternidade na análise Foi rejeitada E ainda me deixou com a porra de um ar ali no Roblox Mas como eu não queria refazer o Haluca porque já tinha sido uma tortura pra mim ficar 10 minutos olhando praquilo enquanto eu editava a foto Resolvi baixar a imagem no celular e tacar no Instagram pra ver se algum filtro pegava Mas pra mim a infelicidade nenhum funcionou Exceto esse Não ficou tão ruim vai Então eu fui e taquei essa imagem no Photoshop pra pôr na resolução certa e usar no bot Poupi a imagem no Roblox de novo Só que dessa vez pra não tomar outro aviso na minha conta Eu resolvi criar uma nova Pra testar lá e não acabar tomando no meu Enquanto a imagem tava na análise eu descobri uma coisa Mentira que todo esse tempo eu podia Todo esse tempo eu podia ter upado a imagem direto no programa É verdade né Muito fo... Com o bot tudo certinho só me faltou fazer o mapa E eu vou ser sincero com vocês Eu tentei Eu juro Eu juro que eu tentei Tu que criou a abertura todinha Eu vou dizer que é o Suzy Que porra é essa Suzy? Oxi Ixi maria Mano Eu não sei Eu não sei de corredor e preencheu É o corredor impossível Não tem como eu entender isso aí Gostou Buff? Vou nem falar não Depois de um tempão fazendo um monte de parede Mais parede E mais parede Eu olhei um pouquinho pro lado e pensei Foda-se Vou usar o mapa pronto É isso Desculpa Mas como eu disse no início do vídeo O jogo não é pra ser o melhor jogo do mundo Nem pra ser algo sério Foi algo pra me tirar do tédio na madrugada E me divertir depois Lidem com isso Ah mas eu sei o que fiz Perfeito O mapa pronto ali Era só focar em umas mecânicas Pra otimizar o jogo Daí pesquisando Eu aprendi a fazer o sistema de sprint Que é correr no shift E depois eu liguei pro Kavek Pra quem não tá lembrado É um dos meus amigos que me ajudou a fazer O jogo da Belém Lembra, lembra Falou Ó vou te mostrar O bagulho tá triste Mas era pra ser literalmente O passatempo de madrugada Eu falei Ó mano Tô sem nada pra fazer Peguei um mapa O bagulho tá falando que Passa o tempo de madrugada E o cara deve ter feito Sem ser só Você fala Mas não Teatório aqui de background Tá aqui Isso daqui ó Pode ir com calma Aê Tá aqui o homem Ele já corre atrás da pessoa Já montou o bagulho de shift Pode morrer Daí isso aqui Vou botar um jeito de acabar o jogo Porque senão a pessoa vai ficar aqui Pra sempre correndo do haluka E com ele eu já consegui Pôr uns negócios bem funcionais Como o botão Que abre uma saída Pra fazer o jogo ter um objetivo E mudar umas coisinhas do mapa Como iluminação Deixa mais escuro Uma esconda Uma flecha bing O cara me bangou Aqui no meio do bagulho E uns detalhes Pra deixar o jogo mais engraçadinho Como o jogo é de terror Ah eu não encontrei não Isso aí não Antes de encontrar um botão escondido Eu resolvi não pôr muita coisa Da gente mexendo no mapa Pra não ter spoiler Mas se você quiser jogar o jogo Eu deixei aí na descrição E tá disponível você criar servidor privado Inclusive se você for querer jogar Sozinho com amigo Tanto faz Eu recomendo você criar um servidor privado do zero Só pra não ter o risco De você entrar num jogo Com o botão já apertado E perder um pouco da experiência do jogo Enfim Ele tá escondido por aí o botão E abro a entrada secreta pra fugir Ah Tá Agora eu entendi Ele falou que tem um botão não Ele falou que você tem que encontrar o putz Aí você encontra no putz O jogo acabava Aí eu encontrei o putz E fui lá no alçapão que saía Mas o alçapão não abria Não tem um botão Espero que vocês gostem do jogo Espero que vocês gostem do jogo Inclusive se você quiser fazer uma gameplay disso daí Pode se sentir à vontade Posta Vou tá vendo os vídeos que vocês postarem desse jogo É isso Esse vídeo aqui foi mais simples Foi mais descontraído Deixa um feedback aqui embaixo Do que vocês acharam Fiquem com um pedacinho de uma gameplay do jogo Aí cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Eu morrendo pro Raluca Filha da puta Cara eu quero te achar Eu também quero me achar Mas não consigo sair do lugar Porque o Raluca tá me esmagando Cara não é O que Esse é o jogo Ele é assim Eu vou fazer o que mundo E eu vou ser você que fez Filha da puta Cadê você E para de reclamar Como é que eu vou falar Onde eu tô O Raluca tá me matando Ele tá fazendo spawn Cadê tu Olha Ele tá vindo e vindo agora A parede amarela Aí rola Se o filha da puta Você quer que eu faça Você quer achar um botão Cara Tem que achar um botão Um botão Um botão Um botão cara Só isso É um botão Isso aqui é o que Anota Anota Ah toma no Ai 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 Amare Ai 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 Cara Quer a saída Cara é um É um buraco Ah ele realmente Ele perdeu algumas atualizações Nossa Não Ele não vai me matar né Tu morreu? Eu não Tá ali Tá ali ainda E como que eu paro De tirar esse bicho De trás de mim mano Morreu Morreu Otário do caralho Mas também O apareceu Você sabe onde tá Vou te esperar aqui Morreu o botão Tu achou o botão? E aí mano Ué cara Tem que encontrar um botão Pra abrir Lá vem Morreu Dá pra se divertir mano Dá pra se divertir Nesse jogo É legal É legal É legal Pra quem não tá ligado Ele deixou aqui Nos comentários Tá ligado Pra quem quiser jogar Eu vou Provavelmente já Gameplay já vai Tarpada Lá no Canal secundário Tá ligado Eu joguei agora São 5 da manhã agora Então eu joguei E editei Já deve ter postado Então vai tá aqui na descrição Tá ligado Então é nóis rapaziada Vão lá Vão lá assistir Vou deixar aparecendo aqui Vou deixar aparecendo aqui Do lado aqui Vão lá Vão lá